A água caiu de vez. Fala rapaziada do GTS, mais um vlog começando aqui no canal, depois de 10 dias sem ter jogo do Botafogo por causa da data FIFA, e esse ano vão ter muitas outras datas FIFA, tem Copa América e tudo mais, mas é isso, vamos pra mais um jogo, primeiro jogo da final da Taça Rio, Boa Vista e Botafogo lá em Saquarema, tô aqui na Rio Santos, saindo de Itaguaí, daqui a pouco vou buscar ali Natália, Arthur e Gleides, depois Tainá, e pegar a estrada rumo a Saquarema, então vamos nessa com a gente? Aquela famosa vinheta, e você que não tá inscrito no canal ainda, aperta no botãozinho aí pra se inscrever no canal, pra ajudar o nosso trabalho, e não esqueça de deixar o like de vocês, valeu? Tamo junto e partiu Saquarema! Primeira e última paradinha a gente chegar em Saquarema, paramos aqui em Rio Bonito, na casa do Alemão pra comer alguma coisa que a família tava tacando, cara segunda vez, só esse ano que a gente tá indo pro Abacaxá, tempo feio, chovendo mais uma vez, mas é isso, comer alguma coisa aqui, daqui a pouco partir e está aí. Olha aí, um bolinho, um bolinho, um bolinho, um bolinho, um bolinho também, tá? Chime grande, hein? Chambra! 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 Ai, que bebê! Chambra! Chambra! Filézinho mignon, olha! Lá do Alemão! Lá do Alemão! Lá do Alemão, olha! Vamos lá que eu vou pegar o engrama! Bora rapês, mais uma, mais uma, vambora! Vê se é peruca até direitinho hein rapaz! É todo mundo igual, pô! Valeu, obrigadão! Claro! Não precisa tirar nada lá pra gente, mas não é legal! É legal! É legal! Foda por uma de minhas fãs! É legal! 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 Tá vendo? É o último degrau da arco-marcada lá, a galera se protege um pouco da chuva! Tá chuvando bem já! Tô irritadinha aqui pra entrar no meu estádio! Cara, é isso? O que foi, gente? O que que é isso? Pode parar isso no vlog? Caraca, mas é maluco chão. Ah, e pra quem nunca veio aqui no Instagram do Boa Vista, aqui quem é atrás é da arquibancada. Torcida visitante. Pertinho aqui do campo. Aí a árvore que eu falei. A galera já lá no último andar por causa da árvore. Chegar aqui perto dos esterianos só de como fica perto do campo. O Otapuco tá se aquecendo lá no outro lado. Vou mostrar pra vocês lá. Agora que você não viu, a gente vai ganhar o mercado. Vai, vai, vai. Não vou falar com ele, não deu pra falar com ele? Tá bom. Aplausos 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 Maldito VAR, nunca a nosso favor, né? Fim de primeiro tempo aqui em Bacaxá, Botafogo 1, Boa Vista 0, o Chiquinho Soares, Botafogo fez 2 a 0 com o Vino Orsanti, mas o VAR acabou no LAN, deu impedimento, mas foi um bom primeiro tempo, Botafogo não correu risco, Boa Vista pouco atacou, o Gatito praticamente só assistiu o primeiro tempo, e é isso, 1 a 0 Botafogo, vamos ver o que vai rolar agora no segundo tempo, importante levar uma vantagem lá para o Nilton Santos para decidir atar a Sarri lá, vamos ver. Aí meu parceiro, valeu, vai botar na minha indireta não que senão você vai me matar vai, nada, é lá no canal. Aí, agora a água caiu de vez, né? Fala aí agora. 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 Carreiro de Salvador. Fala aí o tempo todo. Fala aí agora. A mão na cara do maluco. Fala aí agora. Aplausos 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 Em segundo, virou pelada. Valeu, fogo! Rapaziada, fim de jogo aqui em Saquarema, Botafogo 4, Boa Vista 0. Acredito que não precisa nem botar nenhum titular para jogar no Nilton Santos domingo. Mas é isso, valeu pelo rolê aqui em Saquarema, apesar da chuva, mas tá bom. Foi um rolêzão, me diverti com a galera aqui, encontrei várias pessoas que eu conheço, um atepão que eu não via e é isso. É isso que me faz continuar seguindo o Botafogo, seguindo o Glorioso. Mais um jogo junto com meus amigos aqui em Saquarema. Agora a gente vai sair para comer alguma coisa, beber, comemorar. É isso, vamos juntos que o ano está só começando, tem muitos vlogs, muitos jogos para a gente curtir no Rio, fora do Rio, é isso. Você que não está inscrito ainda, se inscreva, não deixe de se inscrever para ajudar o nosso trabalho aqui do Glorioso Te Sigo e deixar o like de vocês, valeu? Tamo junto e domingo tamo lá no Nilton Santos, valeu!